Vamos falar de coisa boa, vamos lá, vou repetir a dose, vou repetir, o povo pediu, vamos, deixa eu escolher aqui um amigo, não, 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 aí é covardia, aquele que voltou de férias, seu Madruga, seu Madruga, vem pra cá seu Madruga, ei, ele ficou, ele gostou tanto da última vez que esteve aqui, tudo bom Madruga, tudo jóia, esse cabelo é uma selagem? É, selagem, olha que coisa mais linda, é, quem foi que fez isso aí em você? Foi uma, minha cunhada, seu cunhado? Minha cunhada, minha cunhada, minha cunhada, é, tá bom? Tá lindo, ué, o que você quer comer hoje, escolha, você que escolhe, esse aqui? Eita gente, olha, o Amazonas e toda a região norte já sabe, biscoito de motor, é afa sim senhor, sim, é afa sim senhor, O biscoito mais tradicional da região, olha aqui, há anos acompanho você e sua família na hora do lanche, seja em casa, no trabalho, isso, boca de titio, isso, do trabalho, nas suas viagens, na nossa linda Amazônia, é crocante ou não é? Isso, é saboroso, a criançada adora, pede afa, é impossível resistir, afa é o sabor que combina com manteiga, com o lanche da escola, com o chazinho entre as amigas, é, 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 no intervalo do trabalho, não estrague não, não estrague não, é pecado, Com o lazer de fim de semana, deixa eu botar de um em um para facilitar, é isso, com o café em família, afa, você encontra nas melhores mercearias e supermercados da região, pensou o biscoito de motor? Pensou o biscoito de motor? Tá com a boca valendo, ainda tem vaga, peraí, vamos lá, é uma delícia, isso com o café, hein, ei, diga mesmo, fala, fala a verdade, vai, vai, afa. Toda a família afa, informações, 3652-03-00, 3652-03-00, 3652-03, não faça drama não, engula, vá, isso, é, me dê uma aguinha para ele descer aqui, vou ajudar você, mas é muito bom, esse aqui é de chocolate, é de chocolate, é muito bom, toma uma aguinha, vira a aguinha, vá, isso, vira o tambor. É, do radiador do carro do coelho a pôr, se estragar é pecado, vai para o inferno, viu? Eita, vai, 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 só mais um, vai, arromba isso. Pensou, 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 biscoito de motor? É, vai, 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 vai. Isso!